Olá, quem vos fala é o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog Fala, luizfernandoreis.blogspot.com Ambos aguardam a visita de cada um de vocês. Tá claro, gente? O nosso endereço é matematicamutofácil.com, né? Tem aqui, ó, o endereçozinho que tá aqui no rodapé de nosso vídeo, tá? E na descrição vocês vão ver lá o link e é só clicar lá que vocês vão conhecer o site matematicamutofácil.com Vale a pena, gente. Tem todo o conteúdo de aritmética e álgebra a nível de ensino fundamental. Tá claro? Bom, vou resolver agora uma questão interessante, foi enviada por um leitor do nosso site, né? O César Augusto, né? E agora eu falei o nome, olha lá, César Augusto. Então, o César Augusto mandou uma questão, caiu no MAC, né? Mackenzie, né? Universidade de São Paulo, que foi proposto no vestibular. Uma questão bastante interessante. Eu tenho certeza que eu até imagino aonde foi a dúvida do César e de muitos outros alunos, né? Eu, de início, quando li o problema, eu também incorri no mesmo mesmo. Depois parei pra pensar bonitinho, né? Aí a gente acertou a coisa direitinho. Olha só, vamos ler o problema. É um problema de porcentagem, tá certo? Que é o problema, que é o assunto, é o assunto que mais cai em concursos públicos, que mais cai em vestibulares. Raras são as provas de vestibular que não aparece uma questãozinha de porcentagem. Tá certo? Então, vamos fazer que é interessante ela. Em 1º de janeiro de 1991, um trabalhador foi informado de que teria seu salário reajustado em 1º de março, de acordo com os índices de inflação de janeiro e fevereiro, perfeito? E mais um aumento real de 20%. Tá claro? Em 1º de março, seu salário passou a ser de R$ 290,40. Se a inflação de janeiro foi de 10% e a de fevereiro também foi de 10%, claro, podemos dizer que o salário desse trabalhador em 1º de janeiro era de 5 itens. Certamente um deles é verdadeiro. Vamos verificar qual deles é o verdadeiro. Tá claro? Olha só, gente. O detalhe aqui é o seguinte. Vamos tentar primeiro entender o problema, né? Interpretá-lo. Então, esse trabalhador tinha um salário determinado, que eu vou, inclusive, chamar esse salário aqui, ó. Eu vou chamar esse salário de S, tá certo? Ele tinha esse salário em 1º de janeiro. O salário dele é S, tá certo? O patrão prometeu a ele um reajuste real. E aí vamos explicar o que é reajuste real. O reajuste real é o reajuste verdadeiro. É um aumento de verdade. Uma coisa é o aumento causado por uma inflação. Então, você está aí reajustando o salário, né? Dando-lhe um novo ajuste, reajeitando, né? É aquela coisa da correção monetária. Ele está sendo corrigido monetariamente, porque a inflação roubou esses 10% e aí vai ser recolocado esses 10% no salário dele. Tá claro? Então, olha só o que acontece. O que acontece, então? Então, ele tinha um salário S, perfeito? Então, acontece um reajuste por causa de 10% por causa da inflação. No mês seguinte, acontece um novo reajuste. Aí que é o grande detalhe. Não são dois reajustes de 10%, né? São de 10%, mas na verdade é um aplicado sobre o outro. Então, quando chega fevereiro, o reajuste de 10% não será mais sobre esse. Será sobre o novo salário dele ao fim de janeiro. Salário esse que já sofreu um acréscimo de 10%. Tá certo? Esse é o que é o detalhe. E os 20% é a última coisa que eu vou fazer. É o ganho real. Então, depois que nós vamos fazer a recapitalização desse trabalhador, ou seja, aplicando a correção monetária, é que eu vou aplicar, então, o aumento real que ele obteve. Tá certo, gente? Então, vamos lá, olha só. Vamos ver aos pouquinhos se a gente consegue fazer. Olha só, uma resolução clássica, tá certo? Vamos chamar de S o salário desse trabalhador. Em fim de janeiro, o salário S sofreria um reajuste de 10%. É aquela correção monetária em função da inflação, tá bom? Relativa à inflação. Assim, olha só. Ele tinha um salário S, teve um ganho de 10%, que, na verdade, é um reajuste, é uma correção monetária. De quanto? De 10%. Então, S é o salário dele, mais 10% sobre esse salário. Não é isso, gente? É só trabalhar isso aqui, S mais... Em vez de botar 10%, eu escrevi 10 centésimos, 10 sobre 100 de S do salário S, e aí eu vou chegar lá. E aí, ajeitando isso aqui, 100S mais 10S sobre 100. Não é isso, ó? Eu tenho assim, ó. 100S mais 10S sobre 100, isso vai dar 110S sobre 100. Para desaparecer com esse denominador, eu crio, então, o meu quem? Olha lá, divido ambos por 100, vai sumir, isso aqui fica 1, vai sumir o denominador, e aqui vai ficar 1,1S. Ou seja, ao fim de janeiro, o salário dele era 1,1 do salário original S, do que começou o problema, tá certo? Aí vem uma segunda correção monetária, de 10% também. Agora, esses 10% da segunda correção monetária devem ser feitos em cima do salário, do último salário, e não do S. Por isso que isso aqui não dá 10 mais 10, 20%, não dá 20. Você quer ver quanto vai dar? Olha só. Então, o que é? Em fins de fevereiro, o novo salário 1,S sofreria um reajuste de 10% relativo à inflação. Então, a correção monetária vai ser em cima do novo salário dele, que agora não é mais S. Agora é 1,1S. Perfeito? Então, eu tenho a mesma coisa, 1,1S mais 10% de 1,1S. Isso vai me levar a fazer as contas todinhas, aquele cálculo que nós já vimos lá em cima, exatamente iguais, tá igual, tá igual, mesma coisa, olha lá. 100, né? 100 vezes 1,1, isso vai dar 110S, mais 11S, isso vai dar 121S sobre 100, que dá 1,21S. Então, no final, a gente pensou que ia dar 1,20, né? Lembra? Porque era 20%, mas não, gente. Esse 1% vai dar diferença. É 1,21S, tá certo? Então, o salário dele, com essas duas correções contínuas de 10%, ele passou a ser 21% maior que era o salário dele. Perfeito? Vamos lá. E agora sim. O que é que eu vou pensar agora? Agora eu vou lembrar da situação do patrão oferecer a ele um aumento real, tá bom? Sobre esse novo salário, lembra que o salário dele agora é 1,21S, foi lhe dado um aumento real de 20%. Então, o patrão dele vai dar ele um aumento de 20% sobre esse novo salário dele reajustado automaticamente em função da inflação, corrigido monetariamente. Tá claro? Então, como é que vai ser? Então, eu vou pagar 20% sobre esse novo salário. Olha lá, 1,21S mais 20% de 1,21S, não é isso? É 20% sobre o salário, então é sobre o vinho, 1,21S. E mesmo, olha lá, 1,21S mais 20 sobre 100, em vez de botar 20%, eu botei 20 sobre 100, de quanto? De 1,21S. Vamos fazer as continhas aqui bonitinhas e tal, olha lá, vai dar 121S mais 24,5S, isso vai me dar um total de 145,2S, salário, sobre 100. Então, assim, para assumir o examinador dividido por 100, vou ficar com 1,452S. Ou seja, o salário dele, que ele vai receber, o salário que ele vai receber em março, não é isso? Quer dizer, em fins de março, ele vai ter um salário equivalente a quanto? A 1,452S do salário S original de 1º de janeiro, perfeito? E aí o problema fala que esse salário dele é equivalente a 290,40. Então, quer dizer que 1,452S é igual a 290,40, perfeito? Quem é o meu salário? Qual era o salário original desse trabalhador? S é igual ao salário que ele evidentemente recebeu, efetivamente recebeu, 290,40 sobre esse 1,452. Esse é o valor do S, não é isso? Alguma coisa vezes S é igual a isso. Então, S é igual a isso sobre essa alguma coisa. Olha lá, 290,40 dividido por 1,452, e isso dá exatamente 200. Nem eu acreditei. Quando eu fiz essa conta, eu falei, ah, será que dá? Claro que eu não fiz na mão, eu fiz na calculadora, né, gente? Eu falei, seria 200, perfeito? Olha lá, 200 reais, minha resposta certa, então, seria a letra C. Vamos conferir lá, olha aqui, 220, 210, 200, 190, 180. Letra C, essa é a minha resposta correta. Está claro? Agora, veja bem, eu fiz esse caso aqui bem detalhadinho, né, o mais detalhado que eu pude, mas, na verdade, se vocês querem saber, eu fiz de uma resolução prática que é muito mais rápida. Gente, vamos dar essa olhadinha usando aquela coisa que eu já falei nas duas últimas videoaulas, o fator multiplicativo, né? Que rolo é esse? Que doideira é essa de fator multiplicativo? O fator multiplicativo é um fator que a gente usa para alterar, no caso aqui do nosso problema, alterar salários. É porcentagem. Quando tem um aumento ou quando tem uma redução, eu uso um fator multiplicativo, perfeito? E essa é a conta que a gente faz no dia a dia. Quer dizer, o dono da padaria, o dono do açougue, né, o dono da loja comercial, ele trabalha com o fator multiplicativo sempre. Ele sabe que aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Ele sabe que aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Ele sabe que aumentar 50% é multiplicar por 1,5. Perfeito isso? Esse é o fator multiplicativo que é importante que a gente conheça e saiba utilizá-lo que ele torna muito mais simples o problema. Então, olha só, o reajuste de 10% em janeiro nos leva ao salário vezes 1,1. O reajuste de 10% em fevereiro nos leva, é, é acumulativo. Então, é S vezes 1,1, que era o antigo salário, vezes um novo aumento de 10%, um reajuste, uma correção monetária de 1,1. Então, eu tenho S vezes 1,1, vezes 1,1. E o aumento verdadeiro que o patrão deu para ele, né, lá, de 20% vai ter S vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1,2. E se tivesse, de repente, o patrão ficou doido no outro mês e ele quer dar um aumento de 30%, seria isso tudo aqui, ó. S vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1,2, vezes 1,3. E assim por diante. Está claro, então, gente? Aí fica muito mais fácil, porque esse produto aqui, ó, também feito em calculadora, né, para ficar tranquilo. Se for na prova, a gente tem que fazer na mão, e que também não é difícil. Dá o seguinte, ó, S vezes 1,452. Ou seja, no final da bagunça toda, do reajuste da correção monetária e do aumento real, ele ficou com salário equivalente a S vezes 1,452. Ou seja, né, é um pouquinho a mais. Na verdade, ele teve um aumento de, ele teve um ganho, digamos assim, né, juntando aí o ganho real e o ganho de correção monetária, de 45,2%. Perfeito? E aí eu tenho, ó, se 1,452 de S é equivalente a 290, Quem é o meu S? S é igual a 290,40 dividido por 1,452. E isso dá exatamente, não parece não, né? Mas isso dá exatamente 200 reais. E confirmo, então, a minha resposta certa é a letra C. Está claro, então, gente? Letra C seria a minha resposta correta. Está claro, então? Olha, não é uma questão simples, não é uma questão imediata. A gente fala, ah, isso é tranquilo, isso aí que é só buu e fez. Não é assim, não. A gente tem que parar, tem que parar e pensar. E não falo isso apenas, né, para o aluno, não falo com o professor também. Vocês imaginam que o professor sabe tudo de... Não é assim, não, gente. A gente tem que parar, tem que pensar. Seja a questão que foi, especialmente uma questão de concurso público, especialmente uma questão de vestibular, né? Que são sempre questões preparadas. Há uma banca, né, especializada nisso de fazer questões e preparar até essas pegadinhas, está certo? Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade e a gente vê que a gente chega à nossa resposta certa. Então, o nosso leitor, né, o nosso companheiro César Augusto, espero que tenha entendido, está certo. Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, para a gente, né, qualquer dúvida que você tenha, manda aí que a gente corrija alguma coisa que a gente tenha, não tenha explicado tão bem. Perfeito? Espero que todos tenham entendido, porque é aquele negócio, quer dizer, eu estou ajudando aqui o César Augusto, mas eu tenho a certeza que essa dúvida vai para todo mundo. Por isso, a gente faz uma videoaula, né? Para ajudar uma pessoa, realmente, fica meio complicado, aí vira aula particular. Então, a gente faz esse trabalho, porque a gente sabe que o ensino de porcentagem, o ensino e o aprendizado, né, o estudo de porcentagem é espinhoso, é difícil, não é imediato, não é fácil, né? Por isso que eu falo, gente, lembra desse negócio, fator multiplicativo. Isso quebra um galho fantástico. A gente tem problemas que a gente, se não souber isso, a gente vai levar muito tempo para resolver. Então, não esqueça ainda, não esqueça disso. Fator multiplicativo. Vou até fazer uma videoaula especificamente falando sobre o fator multiplicativo, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar bastante esse assunto, que porcentagem sem ele fica difícil trabalhar. Bom, foi um prazer. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam a visita de vocês, especialmente o matematicamuitofácil.com, onde nós temos um conteúdo completo de matemática do ensino fundamental. Muito obrigado pela atenção, pela visibilidade do nosso vídeo e até a nossa próxima videoaula.